Média surpreendente de Arrascaeta, Mengão vai pra cima de De La Cruz. Galera, parece que agora sai do papel a construção do tão sonhado estádio do Mengão. E festa de aniversário de Gabigol, com direito a Black Tie. Vai vendo. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. E olha, tem que amar, porque tem notícias que olha Ju, putz grila cara. Mas antes de começarmos com essas notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, pra se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante pra nós. E ó galera, dia após dia, não é querendo falar não, mas o trabalho nosso tem melhorado bastante. Aí só peço uma coisa pra vocês. Papum! O que significa isso? Curtam e se inscrevam no canal, galera. Assim é, meus amigos e... Deu! Valeu? Tenho certeza disso. A gente se esforça sempre pra trazer pra vocês as melhores notícias e as melhores informações. Aliás, se esforça bastante. Verdadeiras! Sim, sempre, sempre. Bom, então agora chega de papo e bora começar com as notícias. Vamos! Galera, toda vez que vem a informação, o Flamengo está pretendendo construir um estádio. Eu tenho certeza que não é só a gente que pensa, puta, que pariu, lá vem enrolação de novo. Não é assim? Sempre. Vocês também pensam da mesma forma, é fato. Mas alguns fatores que ocorreram nesses últimos dias, olha, a gente pode até estar sendo bobo. Mas a gente está acreditando na história. Pode ser que agora aconteça. Pode ser. Então, o que que está rolando, galera? Essa briga pelo terreno lá do gasômetro, que fica no Porto Maravilha, ela já vem se arrastando há algum tempo. Porém, tantos impasses e divergências que vem acontecendo, esse terreno, ele é complicado. Inclusive, tem de ser feito e já existem estudos para análise do solo, para que todos tenham entendimento de como é a situação daquele terreno, daquela área em específico. Beleza até aí, jóia? Segundo o portal, o Globo, a Caixa enviou uma série de documentos para o governo federal e aguarda a análise para, aí sim, começar a fazer a liberação dessa negociação de terreno com o Flamengo. Galera, a coisa, ela é muito complexa, não é num programa de 10, 15 minutos que a gente vai conseguir explicar tudo para vocês. Mas fica salientado o seguinte, existem uma série de benefícios que a Caixa tenta puxar para o lado dela, que o Flamengo vai tentar tirar para o lado dele. Por enquanto, vamos manter somente nesse pé e vamos arrastando a conversa de acordo com a evolução do processo. Como é tudo hipotético ainda, fico com a preferência de informar para vocês que está pela mão do governo federal uma atitude positiva com relação ao estádio do Mengão. Isso já é diferente de tudo que vem acontecendo ultimamente. São notícias verdadeiras, ou seja, não é projeto, é realidade. Bom, e a gente espera que agora seja realmente verdade que esse projeto da nossa própria casa saia de uma vez por todas do papel. Todo mundo aí, ó, cruzando os dedos e torcendo muito, galera. Quem sabe o Minha Casa Minha Vida não se transforma em algo real para nós, né, Jú? Já pensou? Ah, é um sonho. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo segue na preparação para o jogo de sábado contra o Internacional. Com a semana livre de jogos, o elenco do Flamengo vem treinando desde terça-feira em alta intensidade. Bom, e no treino de ontem aconteceu algo inédito. Sério? O quê? Sampaoli comandou alguns minutos da atividade com um trio de ataque formado por Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Tá ficando abusadinho, Sampaoli? Tá abusadinho. Bom, isso não quer dizer que os três sejam titulares na partida de sábado. Porém, são ideias e ideias que Sampaoli está implementando aí, né, na sua escalação. Tá começando a funcionar o cérebro do argentino? Eita! Será, galera? Amigos, é, cheio de novidades hoje, estão percebendo? Um dado estatístico, vocês sabem que eu adoro isso, fez eu ficar pensando, porra, nem tudo tá perdido. A Rascaeta, nos últimos jogos do Flamengo, não tem conseguido desempenhar aquele futebol em alto nível que conhecemos. Porém, como sempre, se destaca do restante do elenco. Tô falando bobagem? Não. Não, né? Um fator curioso que tem chamado a atenção é o seguinte. Ele simplesmente contrasta com relação ao time em campo. Por quê? A produção do jogador é simplesmente elevadíssima. Ele conseguiu simplesmente participar de 63% dos gols marcados pelo Mengão no segundo semestre. A Rascaeta, inclusive, superou Gabigol, Bruno Henrique e Pedro na artilharia do time nesse mês de julho. É brincadeira isso? Eita! Olha a marca! Ele marcou cinco gols, galera, enquanto os outros marcaram quatro, três e dois, respectivamente. Ou seja, a Rascaeta tá ou não tá voando? Com certeza tá. Querem um detalhe ainda melhor? Além das bolas na rede, o Arrasca ainda deu seis assistências e sofreu um pênalti, que foi convertido, inclusive, na ocasião pelo Pedro. Assim, ele acumula 12 participações em 19 gols marcados no segundo semestre. A vantagem com relação aos outros que citei é ampla. Ou seja, parabéns pro nosso Arrasca. Você lembra o que eu falei na semana passada, né? Hum. Gabigol, cuidado que o Arrasca vai ultrapassar você em gols. Aliás, o Gabigol tem que tomar muito cuidado, né, Ju? Já manda direto a tua notícia sobre ele. Pois é. Vamos lá, galera. Um assunto que explodiu hoje nas redes sociais deixou muitos torcedores do Flamengo revoltados. Inclusive eu. Bom, o Flamengo na semana que vem terá novamente a semana toda livre, justamente porque foi eliminado da Libertadores. Bom, e aproveitando o momento, Gabriel Barbosa, o Gabigol, irá fazer uma grande festa para comemorar o seu aniversário. Até aí tudo bem, aniversário do Gabigol, ele tem mesmo é que comemorar. Muito. Aliás, faz jus. Mas o que deixou boa parte da torcida rubro-negra irritada foi o tema da festa de Gabigol. Segundo Lauro Jardim do jornal O Globo, o tema será o poderoso Gabi. E os convidados terão que ir à festa a caráter, com traje de gala e também black tie. Pode isso? Não, não pode. Não pode. Na minha opinião, não pode. O Flamengo não vem desempenhando dentro de campo o que nós esperamos e o Gabigol bem abaixo das expectativas, não é verdade? Para mim, nada a ver. Não é o poderoso Gabi. Seguindo de notícias, essa pode deixar os amigos animados, mas também é só para o final do ano, beleza? Raíza Simplício falou sobre Dela Cruz e Flamengo. Segundo ela, a diretoria do Mengão entrou em contato com o empresário do jogador. E, na conversa, ficou definido o seguinte, que em dezembro ainda, o Mengão vai para cima do River Plate novamente buscar a contratação do jogador. Lembrando, galera, é segundo round na história. O Flamengo, com absoluta certeza, perdeu o primeiro. Fato. Não conseguimos trazer o jogador. Agora, eu acho que o Mengão tem que chegar com os dois pés no peito do River Plate e trazer esse jogador de uma vez por todas. Tenho certeza que todos os amigos querem ver esse atleta vestindo a camisa do rubro negro. Quer ou não quer? Sim. Eu também espero muito. Então, vamos ver se, dessa vez, o Flamengo consegue, sim, ter sucesso na negociação. Bom, galera, e para finalizar, sábado o Flamengo entra em campo e precisa fazer um excelente futebol para diminuir a vantagem que o Botafogo tem em cima de nós. Aliás, é uma gordura. E para isso, não pode desperdiçar nenhum pontinho sequer no Campeonato Brasileiro. Bom, dito isso, a CBF já escalou a arbitragem para essa partida. E quer saber de uma coisa? Não. Os torcedores rubro-negros não ficaram satisfeitos. Não mesmo. Será Edna Alves Batista. E aí, estamos bem? Não. Não, não estamos. Muita polêmica, muitos erros sendo contestada em vários jogos, inclusive agora, na Copa do Mundo Feminina de Futebol, houveram vários incidentes e problemas com relação a essa juíza. Eu acho um bom momento para ela estar em uma partida tão complicada como essa do Flamengo. Vamos fazer igual a gente sempre faz com os outros árbitros. Que ela não seja destaque nessa partida, pelo amor de Deus. Tomara, tomara. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pô, é isso aí. Tchau, tchau, amigos.